Aí galera do Youtube Estamos aqui com outro processo da canoa De bombona, canoa tamanho família Que está enroscada Que não vocês sabem, já teve que diminuir a caverna O corpo da canoa ficou baixo Com 1,30m Agora galera, é o seguinte Nós estamos aqui Pregando, eu preguei essa parte aqui Depois da caverna cortada E fazer um ajuste Agora eu vou pegar essa outra parte aqui O negócio não é fácil É meio complexo aqui Mas a gente consegue Desse tanto eu estava tentando pegar esse lado de cá Não consegui, eu tenho que fazer um ajuste Entendeu? E a gente estamos aqui Fazendo aqui A canoa de bombona Tamanho família Complexa pra caramba Que a gente não tem um projeto Tem que criar tudo Tem que ir criando Aqui a gente tem que criar Porque não tem como você criar um projeto Um negócio que você não tem certeza do que está fazendo Aí o que acontece Cada peça é uma peça A gente está aqui fazendo ela devagarzinho Dá uma mão de obra danada Pra poder pregar esse material Quem está fazendo ela aí Sabe como que eu estou falando Que não é fácil Mas que dá pra fazer Como eu falei gente Aqui o final de semana Eu só vim fazer vídeo aqui no final de semana Por isso que meus vídeos estão um pouco meio longe um do outro Porque Trabalho na área de reforma E a gente Sabe como é que é né O país do jeito que está A gente tem que estar pegando tudo que aparece pra fazer Mas a canoa vai sair Se Deus quiser A gente vai Devagarzinho vai sair essa canoa Você entendeu? E aqui é o seguinte É câmera de ar e prego Junção aqui bem feita Vai não Pra entrar água Não precisa ficar muito perfeito Porque a gente passa frene aqui gente Mas é aquela coisa Pra acertar isso aqui cara É difícil demais Já tentei acertar isso aqui Pra ficar bem unidozinho Por isso que eu deixei a peroba de O material com Com cinco Porque a gente Tem um espaço né Pra pregar Eu estou com o projeto aí dela De fazer ela soldada Só que Enquanto ainda não estou Não tenho Já cumpriu aqui O bico Mas o que acontece Eu queria fazer essa canoa Soldada Sem essas cavernas Eu ia juntar Fazer essa junção aqui Soldar Ia fazer a borda E criar banco Fazer um negócio diferente Mas eu vou criar ainda O que acontece Como agora o foco Essa daqui Que é aquele modelo lá da Indonésia Nós vamos que vamos Tem um inscrito meu aí Que está tentando fazer Essa canoa Pra usar no mar Rapaz É complicado Porque o pessoal Que usa essa canoa Lá na Indonésia Eles usam em áreas Mais Mais Obrigado Águas calma Aí o que acontece Aí é aquela coisa A gente tem que saber Porque Eu fabrico ela Pra andar aqui na Bílgue A Bílgue aqui Tem muita marola Só que eu fico Em locais Mais privados Que eu uso Pra pescar também Você entendeu Aí é aquela coisa A gente Tá fabricando ela Pra usar Em pesca Entendeu Que nem agora aqui Agora aqui tá errada Eu vou ter que tirar Passar a planha aqui Ok Posso ser que dê uma junção Aqui Mas tá muito longe Tem que passar a planha Entendeu galera Aí aqui é planha Vou pegar a planha aqui Tá muito em cima Sempre com o Nicolas Fazendo a filmagem Os garotão aqui Me ajudando Porque Não é fácil não galera Esse negócio aqui Dá trabalho demais A gente tem que Saber que é bonitinho Material reciclado Mas já trabalha Eu te digo Porque Não é fácil não Eu tô queimando a cabeça Com essa planha aqui Já vai um bom tempo Isso aqui De tamanho grande Entendeu E aqui é o seguinte A gente vai tirando Vai Vai vazando A parte aqui E isso aí Arrumando Porque Não bate Aí a gente arranca o prego A gente arranca o prego E sai de novo Mas não é fácil não O negócio é completo Quem tá tentando fazer aí Sabe o que eu tô falando Porque a gente já tem um conhecimento Que embarca só Como eu falei Mas Esse tipo de material É um material que a gente Tá modificando ele Ele não é pra ser usado aqui É uma coisa diferente A gente tá tentando Tá fazendo certo Mas dá trabalho galera Entendeu Não tá fácil não Mas também Se fosse muito fácil Aí não prestava Porque ela não tinha graça Correto E a gente vai fazer Ficando aqui Fazendo aqui devagarzinho Vê o que pode criar Aqui nesse negócio Pior que eu não queria Ficar desapregando Ela ir apregando Porque já tá Não tá de prega Desaprega danada Tá longe Entendeu Conseguiu Ficou um pouco distante Mas eu vou pregar assim mesmo Porque aqui Não tem como fazer Um negócio Perfeito não galera Aqui a gente tá fazendo Conforme dá o trem Porque O negócio dá muito trabalho mesmo E nós vamos que vamos Negócio dá trabalho Tá Maria Vou botar um calcinho aqui Que essas madeiras aqui Mudou tudo O negócio era outro Meu projeto era outro Aí começou Deu errado no tamanho Desse tambor Dos bambu Desse tambor Começou a ficar complicado E a gente Não desiste não E quem tiver fazendo ela A gente faz Vamos que vamos Pode desistir também não galera O bom é você criar O negócio seu Que você sabe Você criou E se Deus ajudar Que der certo Aí pra frente Eu não sei como é Que fica o negócio O projeto de fazer Pra vender Possa ser que eu executo Você vê que tá tudo caro Material caro Madeira Aí é aquela coisa A gente tem que ver Se compensa Porque envolve Envolve muita coisa Envolve É material Envolve madeira Envolve transporte Se é um negócio Aqui em São Paulo Mesmo é diferente Agora se é longe Aí complica tudo Porque a gente não sabe Como transportar Uma canoa dessa Você entendeu A gente vamos pregando Vamos fazendo os vídeos Da canoa Ensinando a turma Como é que faz Se Deus quiser Vai dar certo A gente não pode É abrir mão Você entendeu Aí aqui Por exemplo Aqui eu voltei Com calça aqui Porque geralmente Eu faço ela maior Pra poder Ficar bom de pregar Mas como eu cortei A madeira Cortei lá Pra poder aumentar Aqui Estava baixa Aí agora Vamos ver Como é que fica Aqui A canoa Vai ficar boa mesmo Depois colocar na água A gente lado Beleza galera Então aqui já está Duas cavernas Pregadas Direitinho Assim No normal E a gente Vamos que vamos Fazendo os vídeos Aí Nela No canal Beleza galera Quem gostar Desse vídeo Vai deixar O like Inscrever no canal Compartilha com os amigos Ativa o sininho Lá Pra quando entrar Mais conteúdo Vocês assistirem Eu só tenho que agradecer A todos Pela paciência De assistir meus vídeos Tudinho Eu faço uns vídeos curtos Pra poder todo mundo Assistir o vídeo completo E Deus abençoe a todos Amém Tudinho Tudinho